Dá tempo aqui, ô bebiano? Vamos então. Boa tarde, Nico. Manda um balanço pro meu irmão Samuel. Você anota um bilhão, um bilhão. Analu, um beijo para o Samuel. Onde é que o Samuel está, ô Analu? Onde é que vocês estão? Qual o bairro, qual a cidade? Fala comigo. Próxima! Aí, a família reunida. Tem um aniversariante ali. Parece que é a Maria, né? Maria Eduardo, vamos ver. Boa tarde, Nico. Quero expressar nosso amor pela minha filhada Duda. De Caratinga. É, filha da Andréa e do Juliano. Ela fez 11 anos sexta. Diz a madrinha. Duda, sua família te ama muito. Parabéns, beijos. Tio Elias, tia Marcelene e Samuel. Samuca. Tamo junto. Beijo pra ela lá. Próxima! Quem é ele, hein? Estilo ele tem. Vamos lá. Boa tarde, Nico. Aqui é a Cristina de GV. Manda um abraço para o meu filho, que hoje faz dois aninhos. Você anota mil. E como é que é o nome do seu filho que tá fazendo dois aninhos? Você não falou. Ela mandou o nome dele. Não, né, Valber? Oh, que pena. Tem que mandar o nome, Cristina. Pra gente cumprimentar certinho. Parabéns pra ele. Dois aninhos. Benção e prosperidade no seu caminho, garoto. Próxima! Aí, numa hora dessa, abobrinha ali. Aquilo é o quê? Do lado é dobradinha? É não. E carne é aquela? Eu não decifrei, não. É só uma banana frita lá. Oh, banana. Não sei. Vamos ver. Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe todos vocês aí do Balão Geral. Bora na casa da vovó Dona Maria do bairro Vila Breta. Essa aí, quando não tá cerrando ali na região do Santo Antônio, tá aí na casa da vovó Maria lá. Fica fácil chegar na casa da vovó, bater assim, né? Bate e fala, ô vó, tudo bem? E vó é o seguinte, você não precisa avisar que vai almoçar, não. Lá já tem comida, com certeza. Próxima! Aí está ela. Vamos ver. Nico? Oi! Adoro o Balão Geral e assisto com alegria todas as reportagens. Amanda Magalhães. É, Amanda. Tamo junto. O Balão Geral é festa pura. Tem uns reportagens que são meio odiosas, né? Especialmente no comecinho do balanço. Tem uns negócios de acidente. Hoje teve muito acidente com morte, né? É, aí a gente não diverte. Mas, nas demais, é pra divertir mesmo. Um beijo pra você, Amanda. Você tem que falar onde é que você tá, hein? Boa tarde, Nico. Eu sou de Coronel Fabriciano Fabri. Meu nome é Gabriel. Fala, Gabriel. Tamo junto. É outro Gabriel. Outro Gabigol. Eu tenho o Gabriel aqui também. Próxima! Dá tempo eu tô puxando, meu amigo. Boa tarde, Nico. Sou o Gleidmar. Manda um abraço pro pessoal de Capitão Andrade. Gleidmar, um abraço pra Capitão Andrade. Lá está meu amigo Pastor Caleb. É, que é sobrinho do nosso bebê. Um beijo para o Caleb. É a última, Bebiana. Ah, tem mais uma? Ô, desculpa, rapaz. Próxima! Não te ouvi direito, não. Oi, Nico. Boa tarde. Boa tarde. Sou a Rita do Jardim do Trevo. Rita do Trevo, querido. Adoro o seu programa. Aliás, o Trevo a gente sempre mostra aqui na abertura do Balanço Geral com as imagens, né? É lá onde mora o nosso editorzão, a revelação, né? Já não é a revelação mais, né? Já a realidade é o editorzão Felipe. Aí diz ela que é do Jardim do Trevo. Adoro o seu programa. Sou sua fã número um. Manda um abraço para os meus filhos. Gustavo, Arthur e Alicia Vitória. São nomes compostos, né? Gustavo, Arthur e Alicia Vitória. Eles te adoram. Um abraço, Nico. Manda um beijo para eles também no Trevo. Gustavo, Arthur e Alicia Vitória. Um dia a gente vai se encontrar aí. Um beijo para vocês. Vem comigo por hoje é só. Papai do Céu dando vida e saúde. Estaremos de volta amanhã, 11h50, ao vivaço aqui na Leste. Logo mais, compromisso marcado com o Saulo Bernardo. 6h55 no comando do MGE Cor. Obrigado, equipe. Tchau, família. Deus te abençoe.